Porque nós estamos indo pra Rufdorp Aqui é um shopping que tem todas as lojas como se fosse no Brasil Gostei desse daqui, vou levar esse daqui E hoje eu comprei roupinha pra Baby Joy Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia gente! Que saudade que a gente tava de vocês Que saudade de fazer vlogs aqui pro canal Eu quero pedir mil desculpas pelo atraso com os vídeos Porque a gente sumiu, deixou vocês na mão Mas isso não quer dizer que a gente desistiu do canal Ou que a gente não tava morrendo de saudade de vocês Depois eu vou fazer o diário de gravidez do segundo trimestre Contando como que foi tudo Porque eu já tô quase entrando no terceiro trimestre Passa muito rápido Minha barriga já cresceu bastante Olha isso! Tô gravidíssima! Hoje é sábado e todo sábado é aniversário da Baby Joy Então hoje nós completamos 23 semanas Nós resolvemos mostrar pra vocês o nosso dia hoje Porque nós estamos indo pra Rufdorp É uma cidade que fica a 25 minutos de onde a gente mora Porque lá tem um centro comercial com todas as lojas que eu gosto de ir Acreditem que até agora eu já tô com 23 semanas E eu ainda não tinha comprado nenhuma roupa de grávida Mas agora eu realmente preciso dar uma olhada O tamanho do sutiã, o tamanho da blusa Já não tá cabendo mais nada, gente Tá crescendo muito Mas é isso, nós vamos levar vocês com a gente hoje Acompanhar o nosso dia Eu amo vir pra cá Eu acho que eu já tenho vlogs aqui em Rufdorp Porque eu sempre venho nesse lugar Aqui é um shopping que tem todas as lojas como se fosse no Brasil Que não é algo comum aqui na Holanda Geralmente as lojas ficam nas ruas mesmo Dentro desse lugar aqui tem loja de eletrônico Todas as lojas mais árabes As lojas que eu gosto de ir ficam mesmo na rua Nós estamos indo agora em direção ao Laplace Que é o meu restaurante favorito A comida lá é fresquinha e o preço é ótimo Então vocês têm que conhecer Laplace quando vierem pra Holanda Música Música o nosso hambúrguer já está listo é muito bom esse hambúrguer eu tenho um hambúrguer é quase o mesmo mas com um pouquinho de queijo as roupas de outono e verde já está chegando e essas vestes são muito práticas estão de oito euros e é 100% coto elas são ótimas para usar agora mas para a grávida não sei estou perdida aqui você pode puxar sua barriga agora já está frio e eu não tenho nada doei todas as roupas, fiquei sem nada agora eu gostei dessa estou tentando olhar no espelho não, não, estou hoje vocês ainda não viram minha barriga deixe-me mostrar a minha barriga vamos encontrar este é o aniversário da baby está fazendo 23 semanas e a mamãe já precisa de roupa de gravidinha gostei desse daqui vou levar esse daqui de veste então você colocou lá? sim ok 7 pares de meias por 3 euros meia de algodão então essa meia é ótima e vale super a pena comprar aqui 3 euros, 7 pares quem estiver vindo para a Holanda agora nessa época de outono e inverno venham conferir as coisas primeiro na Primark eu aconselho vocês a comprarem um casaco bom de qualidade na Zara de inverno mas por exemplo calçado assim ó de inverno vale super a pena comprar aqui 10 euros essas botinhas super quentes vestes, casaquinhos aqui vale muito a pena comprar na Primark mas o casaco mesmo de inverno eu acho que vale a pena investir um pouco mais e aí e aí e aí e aí agora nós vamos para a área de cima e tem muita coisa de criança lá em cima de bebês eu acho que eu vou ficar louca né agora eu preciso achar sutiã eu preciso ir na área de sutiã tamanho extra para mamãe chegamos na área do enxoval da bebê e aqui na Primark é incrível os preços e aí olha esse setezinho por 8 euros 100% algodão e aí é isso que são muito lucros é isso que eu acho querido é isso que eu acho Estamos na área masculina agora E tem muita coisa pra homem aqui, viu gente? Então se vocês homens estiverem vindo pra Holanda Deixem pra comprar seus casacos de inverno aqui na Primark Olha isso Casacão ótimo, 45 euros Estou fazendo propaganda da loja de graça Nós estamos aqui na H&M E a gente não pode filmar Então vamos fazer assim de conta Que a gente não tá filmando Mas nós estamos na área de gravidinhas E tem muita opção Tô feliz, gostei Eu tô procurando uma legging Tava procurando a legging, tá grávida Achei 10 euros Achei uma cacãozinha aqui pra Baby Joy Olha que lindo Vou levar isso aqui Saindo da H&M Tô feliz porque eu achei a legging que eu queria de gravidinha Então é super confortável E agora, onde estamos indo agora, Baby? O que vamos fazer? Eu acho que vamos beber alguma coisa agora Eu estou fechada Então eu tô muito feliz Na verdade, hoje foi a primeira vez que eu comprei roupinha pra ela E pra finalizar o nosso vlog de hoje Vou mostrar pra vocês as comprinhas que nós fizemos E hoje eu comprei roupinha pra Baby Joy São as primeiras roupinhas que eu comprei Eu até então não tinha ido às compras pra ela Mas agora eu já tô entrando no terceiro trimestre E ainda não temos nada E agora eu acho que já tá mais que na hora De começar o enxoval da nossa Baby Então hoje eu comprei algumas roupinhas Deixa eu mostrar pra vocês Na verdade eu queria deixar pra mostrar no diário de gravidez Mas como foram as compras de hoje Eu mostro hoje e depois eu mostro de novo Eu tô apaixonada Vi esse macacãozinho Eu não podia deixar pra trás Porque é muito lindo Olha isso Foi na H&M Muito lindo E o material é muito bom E ele custou R$12,99 Na H&M essas roupinhas de bebê Não é tão barata quanto a Primark Mas a gente percebe a qualidade Então eu acho que vale a pena né gente Porque olha que coisa mais linda Amei demais esse aqui Eu comprei o tamanho 56 É o menor que eles tinham E comprei também esse conjuntinho Com capuz Porque a Baby vai nascer no inverno Em janeiro tá aquele invernão aqui na Holanda Então a roupinha é bem quentinha Olha que coisa mais linda Eu tenho que tomar cuidado pra não sair comprando tudo rosa pra nossa Baby Mas esse aqui eu tô muito apaixonada Esse foi R$17,99 Esse daqui ele é um pouquinho maior Eu comprei na Primark Basiquinho Achei super legal Porque é de pézinho E vem com o gorro E esse daqui custou R$8,99 Bem mais barato né gente Só que o material não é tão bom assim Pra Baby Joy foram essas as comprinhas de hoje Eu tô emocionada Pra mim eu comprei pantufa na Primark Comprei essa pantufa que custou 5 euros Eu amo as pantufas da Primark Eles tem inúmeras opções E aí eu escolhi essa aqui Bem quentinha Porque agora pra ficar em casa Já tá bem frio Então eu amo pantufa Comprei esse camisetão aqui Lá na H&M Que foi R$7,99 Pra usar com a legging que eu comprei Então assim Como eu ainda tô trabalhando É mais confortável Pra ficar dentro de casa Enfim com as crianças Esse camisetão Adorei Comprei a legging Que eu queria muito De gravidinha E essa legging custou R$9,99 Gostei demais dela Comprei na Primark Esse saquinho de esponjinha Pra passar corretivo Porque eu amo Não vivo sem R$1,50 por esse tanto aqui Elas são ótimas Fica a dica Comprei sutiã Tamanho maior Porque agora Os peitos estão crescendo Menina Esse sutiã Custou 3 euros Eu adoro Eu sempre compro esse daqui O material é ótimo Comprei as meias Gente Fica a dica Comprei meias Só na Primark Porque ó Sete pares Por 3 euros Comprei blusa Eu amei essa blusa aqui Custou 8 euros Super feliz Comprei essa blusa Super confortável Pra usar com a legging E ela custou 11 euros E por último Não foram tantas compras assim Comprei essa veste aqui Que custou 13 euros Vale super a pena Comprar essas vestes Lá na Primark Gente Porque elas são lindas Super quentinha O material é ótimo E com preço muito bom Então foi esse O nosso vídeo de hoje Eu adorei o meu dia Passeamos pelas lojas Comprei as coisas Que eu precisava Comprei roupinha Pra Baby Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Mil desculpas Pelo atraso Com os vídeos A gente quer continuar Com o canal Continuar mostrando A nossa rotina Pra vocês Mostrar O que a gente faz Aqui na Holanda E agora Nós vamos começar O enxoval Da Baby Joy Vamos compartilhar Tudo com vocês Tô super feliz Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Não deixem De se inscrever no canal Pra acompanhar Tudo por aqui Me sigam Nas redes sociais No Instagram Eu tô sempre no Instagram Mostrando o meu dia a dia Mostrando tudo pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau